O moleque passou poucas e boas. Mas aí, esse cara aí, ele já era da Promoarte? Já era uma parada com a Promoarte ou não? Não, então, ele queria relançar o Comando. Ah, o Comando. É, ele queria relançar. Mas aí eu falei, pô, eu lembro que eu tinha 15 anos e eu lembro dessa surpresa dele, assim, né? Porque ele falou, pô, você tem 15 anos que tá me falando isso, né? Mas fazia sentido. Ele falou, eu quero relançar o Comando. Eu falei, pô, mas você tem tantos milhões aí pra investir? Você quer relançar? Relançar uma banda que não deu certo, né? Eu falei isso, pô. E tá certo você, cara. É, e aí, acho que... É que você com 15 anos... É, já tinha. Esse moleque é meio estranho, é meio esquisito esse moleque. Gostei dele, né? E aí, começou realmente. Eu fui o primeiro Twister, eu dei o nome Twister. Você que deu o nome? Eu que dei o nome. Porque eu lembro que ele queria alguma coisa que... É, o nome que fosse assimilado também no exterior. Porque a ideia era de... Lançar lá fora também. Lançar lá fora como foi lançado, né? E ele já tinha o Conchavo com o Marcos Mainardi, que na época tava na Abril Music. Sim, o Marcos. Pô, que tá comigo hoje em dia. É o Mainardi. Um abraço. Um abraço, o Mainardi aqui, bora. Pô, o Mainardi tem muita história, velho. O Mainardi é fodido, cara. O Mainardi tem muita história. Um beijo, Marcão. O Marcos Mainardi é um gênio da indústria cronográfica. Um monstro da indústria cronográfica. Um dinossauro, cara. Um grande diretor artístico. O grande presidente. O cara só tinha você da banda, né? Só. Só tinha eu. Tá. E aí... O Mainardi por trás. O livro dele é muito bom, hein? É. O livro do Mainardi. O livro dele é muito bom. Das bandas. Das bandas. Da banda, assim... Porra, é muito bom esse livro do Marcos. 50 anos fez a banda, bicho. Esqueci o nome da banda, caramba. Não, mas enfim. Ele tem um livro muito bom. Procura aí, Marcos Mainardi. É, é muito bom o livro. Um demudo no final. Muito bom. Muito bom. O livro dele, eu vou puxar o nome aqui. Já puxei, puxei. Recomendadíssimo esse livro. Recomendadíssimo. Incrível. Da bandinha dele lá no Círculo Militar. Da banda que tem isso, é. Sim, eu li o livro, muito bom. É, que fez 50 anos. Eles até gravaram agora, lá com o Maluli. Fizeram uma puta música, caramba. Isso. Regravaram. Que loucura. É. E... Pera aí, onde eu tava? Eu só tinha você. Eu só tenho déficit de atenção. Não tem problema. Não tinha o resto da banda. Não tinha o resto da banda. E o cara... Banda de milhões. Banda de milhões. É isso aí. É, banda de milhões. Bom Gomes, aí. Excelente o livro. E só tinha você na banda. Só o guitarrista. Só tinha, só. Tinha o guitarrista. E a ideia era encontrar os outros integrantes que todos cantassem, né? Tá. E que todos tocassem também. Pelo menos alguma coisa. Não precisava ser nenhum virtuoso no instrumento. Sim, mas não tivesse uma base. Mas que tivesse. Pra quebrar aquela coisa de que, ah, a banda não é de verdade. É fabricada. E que também tivesse uma boa aparência. Então, tinha que ser, tinha que ter, tinha que ser bom de verdade. Porque a gente não queria ser os mesmos. Porque isso é uma coisa que ficou meio marcada. Ah, a banda dos caras é tudo bonitinho, mas só fazem cover, só fazem dublagem. Isso, dublagem, né? Só fazem dublagem, só dublam. Não, a gente cantava mesmo pra valer e cantava bem, né? Cantava bem. Verdade, né? E como a gente foi encontrando os outros integrantes, né? Exato, o que eu queria saber. Teste. Ah, tu e o teste? É. Fazer um teste. Botava no jornal? No jornal. No jornal. No jornal, né? É, na época era jornal. E era... Eu tava na Casa Verde. Ah, uma das coisas... A bizarrice começou ali. Quando ele falou, ó, uma das condições de levar seu filho é que ele more lá na minha casa lá, porque vai todo mundo morar lá. Onde era a casa? A casa era lá em Valinhos, num condomínio, num clube de campo isolado, longe, de todo mundo. É uma loucura disso. É, era. Mas assim, a gente não imaginava a minha mãe, meu pai também. Eu acho assim, pô, a minha mãe deve estar chorando agora, porque ela fala... A minha mãe não faz terapia, entendeu? Aí deve estar lá chorando. Como chama a senhora da sua mãe? Meu, Márcia. Dona Márcia, fica tranquila. Fica tranquila, tá tudo certo. Fica tranquila. É, porque ela viu... Ai, eu errei demais. Eu errei. Não, era meu sonho, né? É, assim. Era meu sonho e eu consegui o meu sonho. E aí você tinha que morar na casa do tiozinho. Tinha que morar lá na casa do tiozinho. É, e... Já entendi a missão. Já entendi. Entendeu? Acho que a gente tá começando a... O menudo vai por aí. É. Não, cara, se eu te disser que era a mesma casa que o menudo, quando o menudo ficou lá nessa casa... É mesmo? Ele falava que o meu quarto que eu morava era o quarto do riquinho. É, o quarto do riquinho. É, o riquinho do diminutivo ainda. O quarto do riquinho. O quarto do riquinho. Ai, que delícia. E aí você tinha que morar em Valinhos. Tinha que morar em Valinhos. Sem os meninos da banda. É, porque... Não, mas assim, tinha um motivo de estar todos lá. Sempre junto. Sempre junto, porque era tipo um centro de treinamento, cara. Sim, sim. E ele levava os melhores professores de instrumentos. Puta que do caralho. Isso realmente, a gente... Foram dois anos até chegar na formação que foi lançada. Dois anos? Porque isso, essa visita que ele foi lá em casa, foi em 98. Tá. Eu tinha 15 anos. Em 2000 foi lançado. Então foram dois anos a gente... Você morando em Valinhos. Morando em Valinhos, é. Levando... Carioca. Levando... Levando... Os caras são terríveis, bicho. Só em Valinhos. Só pra entender. Só em Valinhos. Dois anos você morando lá, treinando, professor. Treinando, professor. Dança. Mas deixa eu entender uma coisa. Teatro. Que boas. A gente foi fazendo audição pra escolher a turma. Entrou e saiu muita gente ou logo vocês... Muita. Muita gente. Muita, muita. Eu acho que o único que ficou fui eu. Caralho, desde o começo. Eu acho que o único que ficou desde o começo fui eu. Porque aí foi entrando, foi saindo, foi entrando, foi saindo. Aí ficava um... Opa, esse é. Aí ficava. Aí, pô, temos dois. Aí falta. Vamos lá. Vamos atrás do outro. E assim ia. Até chegar em 2000. E quando a gente chegou... O Mainari só tinha o... Só tava esperando. Tipo, desde 98 lá tinha o contato. Caralho, velho. Ele falou, não. Quando tiver pronto, você traz. Eu confio, te conheço e tal. Mas essa casa tinha tipo estúdio e tal? Tinha. Tinha estúdio. Pra você treinar. Tinha. Tinha todas as condições. Põe os melhores professores. Os melhores professores de canto. Fazia até treinamento de entrevista, sabe? De... Coaching. É. O cara preparou vocês foda. Preparou foda. Ele era super megalomaníaco, sabe? Aquela coisa. Então ele preparava a gente pra... Tinha que ser grandioso, né? Pra ser o Michael Jackson, entendeu? Bizarro, né? Então tinha essa... Não era um ambiente muito saudável ali. E você não tinha vontade de ir e voltar pra casa? Então, cara. Eu tinha, mas ao mesmo tempo ele era muito hábil. Esse cara... Ele era genial. Persuasivo. Persuasivo. Genial. O cara era genial. E assim, pelo que você contou, vocês viviam ter uma estrutura legal pra trabalho lá. Tinha. Tinha muito. Com professor, com caralho. Tinha. E aí ele colocou na nossa cabeça que a gente precisa... Pra ser os melhores, entendeu? Precisava estar junto. Precisava estar junto. E que a família só atrapalhava. Sacou? Tinha essas coisas. A namorada só atrapalhava. Então não pode namorar. Olha que filha da puta. Vida social só atrapalha. Tudo controlado. Ah, tipo assim, você não podia ter celular. Uma vez por semana sair, não podia. Não, não. Era quando ele achava que devia... Ele deixava. Ia junto. Ah, ele ia junto. Ou ele, ou o segurança. Nego louco, velho. Era cabuloso, cara. Caralho. E do jeito que a gente... Ele colocava isso na nossa cabeça. Você é moleque, irmão. Então, eu moleque. Faz parte do processo. E aí eu fazia o quê? Quando eu ia na casa dos meus pais, tipo... Eu já era um manequim, um boneco. Porque eu falava só o que tava ensaiado. Sabe? Eu já não tinha mais aquela... Você tava sendo manipulado. Eu já tinha te preparado, né? Já tinha me preparado, entendeu? Tinha preparado você já. Então, cara... Cara, que loucura, irmão. E assim, num ambiente totalmente bizarro, que é esse daí, que é a situação que eu vivenciei lá. Bizarro demais, velho. Bizarro demais, entendeu? Eu não era nem maior de idade, velho. Eu falei, pô, esse diário vai ficar meio chato. Mas até chegar na prisão, vocês vão... Depois de dois anos montar a banda. Isso. Depois de dois anos. Montou turista. Montou a banda. Aí lançou, certo? Aí foi um baita estouro. De cara. De cara. Porque aí... Aí... Depois, quando a gente chegou na formação ideal, a gente... Aí deu o... Bom, agora é a formação ideal pra lançar. Tamo pronto. Ele deu ok no Maynard. Maynard, tá pronta a banda? Sim, tamo pronto. Me traz aí pra conhecer. Vamos lá. Aí fomos lá, cantamos, fizemos violão acústico e cantamos. Ele falou, pô, do caralho, do caralho! Marcão, do caralho! Vamos lançar, vamos lançar! Ah! E aí, pô, abril veio e já botou a puta de uma grana, velho. Eu lembro. E abriu, abriu, ela teve um trabalho muito bacana. Ó, nessa leva aí, veio, eu lembro, Capital Inicial ressurgindo. Isso, mesma época. Falamão acústico, explodiu. Outra puta banda. Não, o Capital foi maior na fase abril do que na carreira inicial. Maior, muito maior. Explodiu. O Ira veio. O Ira. Veio. Por Maurício Manieri. Meu amigo, beijo, Maurício Manieri. Maurício Manieri. Surgiu ali na Abril Music também, eu lembro, Maurício Manieri. Quem mais, quem mais? CPM 22 também. CPM. CPM, pô. Tendo um trabalho muito bacana abriu o Iraço. Muito, muito legal. Foi um trabalho muito bacana no Mainar. Foi demais. Foi uma baita experiência, cara. E aí... Bom, aí teve aquele lance que era, na época, nos anos 2000, era... Domingo era dividido, né? Faustão... Faustão e Gugu. Faustão e Gugu. Ó, que do caralho. O Twister, olha lá. Você com os cabelões, tudo meio punk. Você tinha o cabelo do Sonic. É. E o Twister, né? Porque quando eu escolhi o nome, era bem na época que tinha lançado o filme Twister. Eu falei, pô, acho que tem que ser Twister, né? Esse nome tá na moda. O furacão regaça tudo, né? E a gente vai chegar regaçando. Então foi por isso, né? Caralho, velho. Isso 2000. Em 2000. Aí era aquela... Sabe o que é o mais louco de tudo? Quem... Não sei se é engraçado ou não, enfim. Mas você olha, eu lembro de você. É engraçado? Do resto da galera. É, mas isso aí acontece mesmo. Engraçado, né, cara? É porque ele era o vocalista. Mas era o cabelo, será? Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Não sei se é engraçado, cara. É, você tem uma figura carismática, podemos dizer assim. É, pode ser. Tem um brilho maior. Entendi. Ah, bom. Depende do brilho. Depende do brilho. E aí lançou a banda e a banda arregaçou. Aí arregaçou, né? Lançou no Gugu. Aí era aquele esquema, né? Pô, vai ser Faustão ou Gugu? Porque se ia no um, não ia no outro. E você tinha 16 anos. 17 já, né? 17 e 17. E morando lá em Valinhos. E morando lá em Valinhos, é. Olha lá, ó. Olha o tal Kid Bengala lá atrás. Kid Bengala. Novinho Kid Bengala. Muito pior que é, velho. Aqui, ó. De azul aqui, ó. Kid aqui. Novinho Kid Bengala. Ai, caralho. E as roupas, cara. Parece que você estava de pijama. É, cara. Olha. Calcinha curta. Calça curta de pular brejo. Aí era do programa pra Valinhos. Sempre o ambiente controlado. Tudo controlado. Não podia ter celular, velho. É mesmo? Não podia ter celular pra não ter vida social, pra não namorar. E aí, pô, não transa. Não transa? Transa. Mas pode pegar o book aqui. Como assim? Ah, tinha o book rosa. Tinha o book. Quando chegava no hotel. Você tinha o book e chamava as primas. Caralho. Era assim. Um dia com o garoto de programa. Ai, fode. Caralho, irmão. Chegava no hotel. A gente fazia muito show. Fazia muita divulgação. Chegava no hotel. Ele mesmo. Pegava lá. Chegava. Descia no hall lá. Tem o book aí e tal. Na época era book. Não tinha. Não tinha internet. Não tinha. Era book mesmo. Caralho, velho. E aí chamava. E não podia repetir, tá? Não podia repetir. Pra não ter vínculo. Pra não ter vínculo. Olha que doideira, mano. Que cara louco, irmão. O cara era cabuloso. Ele era louco, mano. Isso é louco completamente. Eu tô imaginando que puta que pariu. E a sua família nem desconfiava disso. Nem desconfiava. E aí nisso eu também. E você tomou bebendo. Bebendo. E aí, pô. E da galera era só eu que era o desporro. Entendeu? O porra louco era você. O porra louco era eu. Entendeu? Cara, e aí, meu. Bebendo. E aí tomando. Pra eu entender uma coisa. Tipo, vocês iam fazer um show no Rio. Beleza. Cada um tinha seu quarto ou você ficava com alguém? Não. Era... Ele separava. Porque você falava. Puta, eu quero tomar uma. Você tinha que estar meio sozinho. Então. Não. Aí pra tomar podia. Ah, podia. Tá. Tomar podia. Por que que deixava beber? É? Pois é, então. Deixava só beber. Encheu o cubicano. Aí eu tomava outras coisas e falava que tava bêbado. É. Ah, ele tá meio gozado, tá meio estranho. Bebi muito. Bebi muito, tô bêbado. Caralho, velho. E beber podia. Entendeu? E tá aí a merda, né? E aí você ficava separado no seu quarto? Não, não podia ficar sozinho, não. Não podia. Ficava ou em duplas ou ficava com ele. Com ele? É. Com ele? E ele fazia esse rodízio. Fazia. Mas aí o que que acontecia? Aí normalmente eu sempre falava, não, eu preciso desestressar. Eu preciso. Aí eu não ficava porque senão sobrava sempre eu com ele. Aí todo dia eu queria alguma garota. Todo dia. Todo dia. Não, eu preciso. Eu preciso. Mesmo que não fizesse nada. Só pra entender. Eu acabava não fazendo nada. Principalmente porque as mulheres ainda... Puta. Usava droga junto. Era só pra você se ver livre nessa situação. Era só pra eu viver livre, velho. Muitas vezes eu ficava... Eu chamava a garota... Batia um papo. Batia um papo. Ficava tomando uísque. Aí eu, pô, cheirava a noite inteira. Porque eu ficava com a minha... Caralho, senhor. Entendeu? E aí, tipo, acabou que era isso. Entendeu? Era uma solidão profunda, né? Porque às vezes a gente pegava um show. Fazia um show pra 10, 15 mil pessoas. Não tinha brother. Você já tava aprisionado. Já tava aprisionado. Era uma prisão de luxo. Imagina, você fazia um show pra 15 mil pessoas. E ir sozinho pro teu quarto. Não, não. É a vida privada do cara. Exatamente. Você não pode chamar um brother. Você não pode chamar um... Não, não pode. Que situação, irmão. E aí era isso. Mas isso tinha em contrato? E ele manipulava também quem ia ficar com quem, sabe? Que caralho. Não, hoje você tem que ficar com quem. Tipo, sei lá. Ele dava umas viagens. Caralho, bicho. Aí tá muito acelerado. Vai ter que ficar com o Léo, que é mais calminho. Sossega. Sossega. Entendeu? Puta que pariu, irmão. Era louco. Engraçado que a gente não imagina isso nunca, cara. Não imagino. E aí é isso. Você não fala. Não, então. E essa coisa da garota de programa... Era uma companhia pra mim. Lógico, lógico. Eu acabava... Pouquíssimas vezes acabava transando. Transando, é. Eu ficava mais trocando ideia ali na noitada, entendeu? Imagina que você falou pra não ficar com o cara chamada. O cara chamava. Eu sou taradão ruim. Não, é. Fala, metia o louco ali. Não, eu sou ninfo. Preciso transar. Preciso transar. E não fazia nada. Não fazia nada. Ficava batendo um papo, trocando uma ideia. Tocando uma ideia. Desbaratinando, conversando ali. Mas o segurança tava na porta, mano. Aí, exatamente. Tava na porta. Você não podia sair da parte de um cara? Não, não podia. Não mandava um psss. Volta. Que coisa louca, mano. Não, tanto que teve fugas, né? A gente fugiu da casa desse cara. É igual concentração de futebol, né? Os nego fugiam quase. Cara, é cinematográfico. Isso aí tem que virar um filme, velho. Porque eu conto nos livros, assim, os detalhes, assim, mais sórdidos, de tudo que rolou de mais pesado, eu conto. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.